Música Fala minhas princesas e rapaziada, beleza? Vocês viram que eu inverti agora, olha né, agora eu falo as princesas primeiro. É o seguinte, hoje é aula número 7 de Ninhongô e eu resolvi fazer num lugar diferente. Eu tô num parque aqui perto de casa. Tinha uns patos ali na hora que a gente chegou, só que na hora que eu liguei a câmera os patos sumiram. Esse cara com vergonha. Aí, deixa eu falar uma coisa aqui. O Everton Fernandes, ele pediu pra falar um pouco sobre férias, se tem férias remuneradas aqui no Japão, tá? Então eu vou deixar pra falar no final do vídeo aí, sobre férias, tá? Embora que o assunto aqui hoje é meio longo, tá? Eu vou falar as palavras básicas que você precisa saber quando você vai começar a trabalhar aqui no Japão. Então, papel e caneta na mão. Vambora. Vamos lá. Shigoto. Shigoto é trabalho. Ok? Shigoto. Trabalho. Beleza? Aí tem... A maioria dos empregos aqui no Japão, em fábrica, tem turnos alternados, tá? Então tá. Kôtai. Kôtai é revezamento, alternar, alternar, tá? Aí pode ser ni kôtai, dois turnos, san kôtai, três turnos. E aí vai, ok? Mas geralmente são ni kôtai. Trabalha de noite e trabalha de dia, tá? San kôtai, de manhã, à tarde e à noite. São três turnos, beleza? Hirukin. Hirukin é quando você vai trabalhar no turno de dia. E yakin, no turno da noite, tá? Yasumi. Yasumi é folga. Melhor palavra. A melhor palavra. Quando o seu chefe chega e fala amanhã é Yasumi, meu. Puta, se bem que não tá dando pra comemorar mais não, né? Que negócio tá fraco, né? Vamos lá. Finais de semana. Shumatsu. Shumatsu. Kyujitsu. Kyujitsu é feriado. Então, se o cara chegar pra você e falar que vai ter trabalho no kyujitsu, é o que você vai trabalhar em algum dia do feriado, tá? Então, ele vai chegar aqui pra você e vai falar assim. Kyujitsu shukin. Kyujitsu shukin. Seria shukin é comparecimento, presença. Então, seria comparecimento num dia que é feriado, tá? Aquele dia que o calendário é vermelho, beleza? Durante o trabalho. Kyuukei. Kyuukei é intervalo. Esse kyukei você escuta em qualquer ocasião, tá? Às vezes eu vejo japonês jogando futebol ou brincando alguma coisa no parque, os caras kyukei, kyukei. Tipo, intervalo, tá? Não é só num trabalho, não, né? Mas até na piscina. Ah, é. Quando vai em parque, que tem aquelas piscinas públicas lá que tá todo mundo, de tanto, acho que uma e uma hora, não é? Uma ou duas, não é? É, eles avisam no microfone que é hora do kyukei. Todo mundo tem que sair da água que eles fazem uma manutençãozinha lá, né? É, então kyukei, intervalo, tá? Geralmente tem as dez da manhã e as três da tarde. Hora do almoço. Hiro yasumi. Hiro yasumi. Se você traduzir isso aí, hiro seria aquele horário do meio-dia, tá? Yasumi seria descanso. Então, descanso da metade do dia. Então, hiro yasumi é o horário de almoço, tá? Teiji. Teiji é o turno mais curto, né? São oito horas de trampo. Sete, oito horas de trampo. Aquele horário que você não recebe hora extra, tá? Seria o serviço de teiji. Então, geralmente quando você vai procurar emprego, eles falam assim, ah, mas lá só tem teiji. Então, você pode entender que não tem hora extra, beleza? Hora extra. Zangyo. Zangyo é a palavra mais adorada pelos brasileiros. Porque os brasileiros que estão aqui pra ganhar dinheiro, meu. Falou em zangyo. Tanto é que sempre quando pergunta de serviço, a primeira coisa que o cara pergunta, mas tem zangyo? É. Tem zangyo? Então, hora extra, tá? Essas palavras já viraram um português dos brasileiros, né? Fala no meio. O cara não sabe nem falar japonês, mas essas palavras os caras sabem. Então, é bom todo mundo aprender. Beleza? Hora extra, antes do seu expediente começar. É chamado de hayade. Hayade. Hayade seria você antecipando a sua entrada. Que seria uma hora extra também, só que antes do horário. A palavra que você vai ser obrigado a aprender. Eu acho que eles já vão te falar na entrevista, lá na empreiteira vão falar. Furio. Furio, gente. Falha, defeito. Furio, rim. Peça com defeito, tá? Furio, rim. Rim seria a peça, tá? Então, o maior terror de tudo que é empresa aqui no Japão é... Você soltar. Soltar, mandar um furio, tá? Tipo, se for a boca de carro, vai dar aqueles recaus lá que tá tendo um monte ultimamente, né? Tá tendo um monte de recaus, né? O pessoal tá relaxando no trampo aí. Tá? Então, furio, você vai ter que aprender essa palavra, ok? E a maioria das fábricas, quando você encontra um furio, daqueles furios absurdos que tava quase pra sair da empresa, você ganha um prêmio, né? É, e tem fábrica também que se você deixa passar o furio... Você se lasca. Geralmente você se ferra, tá? Então, muita atenção aí, tá? Peça com defeito aqui no Japão é praticamente crime dentro de uma fábrica, tá? Dia do pagamento. Do pagode. Dia do pagode, tá? Kyuryobi. Kyuryobi. Kyuryo é salário. Kyuryo. E bi seria o dia. Então, Kyuryobi é o melhor dia do mês. Mas só dura esse dia. Só dura esse dia, tá? Porque, na verdade, aqui no Japão tá acontecendo o seguinte. O salário já tá comprometido antes de você receber. O faz-me rir tá triste ultimamente. Beleza? E, assim, uma palavra também importantíssima, tá? Pra quem não sabe falar, você vai precisar muito dessa palavra, tá? Tsu-yaku. Tsu-yaku. Tradutor. Tradução. Tá? Então, por exemplo, você viu um anúncio de emprego. E tem lá, soltei o telefone do escritório da empreiteira. Geralmente, quando você ligar, vai ser uma japa que vai atender, né? As empreiteiras grandes, né? A maioria é japonesa que atende. Então, na hora que você vir que uma japonesa atendeu, tá? Você pega e fala assim. Tsu-yaku, onegai shimatsu. Tsu-yaku, onegai shimatsu. Lembra? Onegai shimatsu da aula anterior? Onegai shimatsu é por favor. Tá? Então, você fala. Tsu-yaku, onegai shimatsu. Ela já vai entender. Tá? Porutogaru-go é o idioma português. A língua português. Então, você fala. Porutogaru-go, tsu-yaku, onegai shimatsu. Tá? Decora essas três palavras. Tá? Isso aí pode ser até em prefeitura que tem atendente em português. Você chega lá e fala. Tsu-yaku, onegai shimatsu. Ele olhando a sua cara sabe que você é estrangeiro. E na fábrica também. Eu já trabalhei, eu já ajudei muito os brasileiros na fábrica que não sabem falar japonês. Então, eu fazia o tsu-yaku. Então, quando tinha algum problema, a maioria das fábricas eu trabalhei. O chefe vem, ó, vai lá, faz um tsu-yaku lá pra mim. Aí, tal, você vai lá e faz. Ok? Em uma palavra que eu acho que 100% dos brasileiros conhece aqui e usa sem querer. Qual? Daijobo. Você não sabe nem falar japonês, né? O daijobo você sabe. Daijobo é tipo, ok, tudo bem, tranquilo, beleza. É um negócio positivo. Entendeu? O cara levantou, ó, daijobo aí? Não, daijobo. Entendeu? O cara tá morrendo de fome ali, vem assim, ó, daijobo aí? Daijobo. Tudo é daijobo. O cara tá lá se fudendo no trampo lá, você vai lá pra ajudar o daijobo aí? Daijobo. Tá? Esse aí todo, 100% dos brasileiros que estão aqui sabem essa palavra. Não. Beleza? E a outra coisa aqui, você tá se ferrando no serviço. Daí vem e fala assim, gambatê, né? Nossa. Essa... Nossa. Aqui no Japão é o seguinte. O japonês é trabalhador demais, né? Os caras são, tipo assim, o trabalho é o primeiro lugar. Então, a palavra também que você vai escutar muito em fábrica é gambatê. Gambatê é tipo uma torcida, tipo se esforce, né? É. Seria um bom trabalho, né? Um bom trabalho, mas no sentido de vai lá e rala mesmo, vai lá e arrebenta, entendeu? Então, você tá lá, tudo fudido, sujo de óleo, suando, aquele calor de 45 graus, ar-condicionado, pifado, você com as peças tudo fudidas, a máquina dando problema, você estressado, doido, pra ir embora. O seu chefe passa assim, olha pra você, gambatê, né? Gambatê. Puta que pariu, cara. Olha, se tivesse uma arma aqui, eu acho que eu já tinha feito um limpa dentro da fábrica, viu, cara? Beleza? Então, daijobo e gambatê, meu. Aprenda essas duas palavras, beleza? Folga remunerada. Folga remunerada é yukyu. Seria a folga que você tem direito e você recebe por essa folga, tá? Antigamente, as empreiteiras não davam muito não, mas agora a lei tá pegando forte e é obrigado a dar. Como você recebe isso? Explica rapidinho, tá? Você, a partir do dia que você entrou no seu emprego, independente se você foi contratado efetivo ou não, a partir do momento que você começou a trabalhar, até o sexto mês, se você tiver 80% de presença, no mínimo, do zero até o sexto mês, você ganha 10 dias de yukyu, que você pode tirar aí quando você precisar, tá? Desde que você avise antecipado o seu chefe, sei lá, que seja, você fala, ó, tal dia eu quero folgar, tal, vou usar meu yukyu, tá? Você tem 10 dias. A partir desse sexto mês, conta um ano, tá? A partir do sexto mês. Se você entrou em janeiro, em junho você vai receber os 10 dias. Depois, no junho do outro ano, você vai receber 11. Aumenta um dia, tá? Passou mais um ano depois desse junho, você vai receber 12 dias. Porém, você vai perder o primeiro ano. Então, você só consegue acumular dois anos, tá? Então, os primeiros 10, depois de um ano, mais 11, então você já tem 21. Depois de mais um ano, você recebe 12. Então, você teria 33 dias, teoricamente. Só que esses 10 dias primeiro você já perdeu. É, dois anos. É, você só pode acumular dois anos. Então, não fica aguardando, não. Usa, tem que usar. Usa porque é um benefício seu, beleza? Aí, a partir do terceiro ano e meio, até o sexto ano e meio, cada ano sobe dois, sobe dois, sobe dois, sobe dois. Então, o máximo que você vai conseguir são 20 dias em um ano. Mas isso aí, já depois que você já tá... Hoje em dia, não se preocupe com isso, não. Que ninguém fica mais dois anos na mesma fábrica. Ai, o negócio tá feio, rapaz. O cara fica um ano, dois anos no máximo, cara. Você entra numa fábrica hoje, o que você vê de nego entrando, saindo, entrando, saindo, entra... Nossa, cara. Então, o máximo que você vai receber é esses seis meses aí, os 10 dias de Yuki, beleza? Então, usa, pessoal. Usa. Não se esqueça disso. Só pode acumular os últimos dois anos, tá? E um recado importante, tá, pessoal? Eu tô recebendo muita reclamação aí. O pessoal tá mandando mensagem pra mim, falando que meus vídeos estão ficando chatos, porque fica muito tempo mandando abraço, tá? Inclusive, tem um vídeo meu aí que eu realmente reparei. Quase metade do vídeo eu fiquei mandando abraço. Então, eu vou tentar manter esses abraços aí. Mas, eu vou mudar um pouco o jeito de fazer. Eu não vou ficar mais falando assim, ah, tal pessoa, fulano de tal, tal, tal. Eu vou pegar e já vou falar o nome aqui das pessoas e vou mandar um abraço coletivo. Espero que vocês me entendam, porque eu recebi o quê? Uns quatro mensagens já, né? Já recebi de gente que falou que para o meu vídeo na hora que começam os abraços, né? E eu sou muito sentimental. Eu fico triste quando eu recebo essas bombas, sabe? Não, é verdade, eu fico. Não fico. Eu fico triste quando eu recebo uma baixa ali, sabe? Eu fico mesmo, de verdade. Porque eu quero agradar todo mundo, sabe? Eu quero fazer um vídeo legal pra todo mundo. Então, por enquanto, eu vou manter os abraços, tá? Vambora. Eu vou mandar um abraço aqui, então. Vamos começar. Aiko Aite, Vânia Eiko e Hudson, Carlos, Walter Júnior, Leninha Gonçalves, Leandro Azuma, Genivaldo Silva, Akira Hirata e Benedito Souza, tá? E Everton Fernandes, que deu essa ideia aí do seriado. Um grande abraço pra vocês. E as cidades Londrina, Campo Grande, Taubaté, Uberlândia, Arapongas, São Paulo. Beleza? Grande abraço pra todos. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito importante, tá? Essas palavras pra quem vai começar a trabalhar aqui no Japão. Eu sei que tem muito mais palavras, mas esses aqui são os essenciais pra você saber. Então, já vai decorando, já vai aprendendo essas palavras. Vai ajudar muito, tá? Principalmente, não só no emprego, mas até na entrevista. Vai ajudar muito isso aí, né? É. Pra você. Beleza? Então, grande abraço aqui do Léo da Bolé. Espero que vocês entendam essa parte dos abraços, tá, pessoal? Eu preciso fazer mais curto, mesmo que não é pra todo mundo, né? Tem gente que realmente não gosta mesmo, tá? Mas cada um tem uma opinião. E eu acho também que eu não posso perder muito o tempo do vídeo mandando abraço aí de um pra um. Abraço individual, como eu tava mandando. E deixando de colocar informação importante no vídeo. Beleza? Então, até a próxima. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do parque. E os patinhos não apareceram, né? Ele voou agora. Ah, filha da puta. Eles são tímidos. Beleza? Até mais. Valeu.